Vamos, só vamos, deixa vir, ia falar o nome dele, aquele gorila do Tarzan, do desenho, mas esqueci o nome do... Ô louco, mano, como que o bagulho, ô louco, tá falhando por quê? Ai, tá falhando por quê, por causa daquela bendita ali, não é um gorila, é um gorila, não é? Eu amo esse jogo! Peraí, peraí... Sério, mano, você vai ficar em cima mesmo? Mentira que ele vai ficar aqui em cima, mano! Vai, mano, vai! Vai, 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 vai! Um, dois, três, quatro, cinco, dez, vai! Vai, mano! Isso, taca raio no bicho! Bate, bate no bicho! Barriga! Boca na barriga, mano! Barriga ali, barriga ali! Meu Deus! Meu Deus! Aê! 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 Borriga! Op! Não, mano! Vai dar bom, 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 vai dar bom! Eita, pega Vai dar bom, não Isso, procura o Liu aí Ai, caramba, achou o Liu Não, mano, vai dar bom, vai dar bom, galera Vai dar bom Ó, ó, ó o poder, ó Ó, ó Não, mano, vai dar bom Socorre, socorre Pula, pula Ah, tá fácil, galera Tá fácil, tá fácil, tá fácil Eita, peraí Ai, meu Deus do céu Sai pra lá, Zé Buela Barriguinha Mano, ó, como diz que a barriga dele estoura É muita proteção na barriga, tá ligado Ó, 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 ó Na barriga Ai, ai Não, vai dar bom, mano Vai dar bom Como assim, porque esse é o fácil Tem outro? Mano, agora eu mato ele, ó Ó a barriguinha Ó a barriguinha Ó, tem que explodir a barriga Louco Ele pula de costa John Senna John Senna do gasmáquina, velho Porra, mano Bora a barriga aí, mano Não, mas ele vai morrer, mano Ele vai morrer Tá fácil Tá isso, cai Pega fogo Desgraceira E esse barrigão aí? Explodiu o barrigão? Ah E a ombreira? Tá indo embora também? Como diria o Shang Tsung E aí, tá sofrendo? Triste, né? Ah Que doído Galera, tá fácil Vai lá, já tá gemendo, ó Ih, pegou fogo de novo Toma pancada Ai Receba Ai Olha o som da vitória Nova máquina assustadora Abatida Mas pra encontrar ouro Creio que Preciso escalar Mais animal, hein? Hum Tchau É